A CIDADE NO BRASIL Os policiais colocados entre a linha marginal e autorização do árbitro do Cidio Baternay Bosquilha. Começa a decisão em São Paulo. Polozzi. Lateral esquerdo, Ângelo. E a primeira falta da partida. Oscar. Levantando para o campo de ataque, procurando a Rui Rey. Zé Maria, chega Tuta. Paguinho. Luciano. Tuta foi para o desarme. A bola acaba sendo tocada pelo ponteiro. Direito Paguinho. Arrebesso lateral é da ponte. Duzentos e cinquenta policiais estão dentro do campo e duzentos e cinquenta jornalistas, entre fotógrafos e repórteres. Marco Aurélio. Melhor para o lateral direito, Zé Maria. E a pauta marcada que favorece a equipe da ponte preta de Campinas. Abraça para o lateral esquerdo, Ângelo. Procurando o Rui Rey. Sai o quarto, saqueiro Ademir. Jair. Russo. Geraldão. De cá. Lançamento em profundidade para Geraldão. Veja a fumaça no morteiro direto para o gramado, arremessado pela torcida. Luciano. Russo. Melhor para o lateral esquerdo, Ângelo. Rui Rey. Início de partida, todo mundo nervoso. Vanderlei. Carlos. Torcida não para um minuto sequer do Monombi. Oscar. Polozzi. Seria para a tuta. Nesse início de jogo, sente-se que Brandão definiu a sua equipe para marcar individualmente os três jogadores que são importantes no time da ponte. Os três jogadores no meio do campo. Luciano marca a Vanderlei. Russo acompanha Marco Aurélio. E Basílio marca de carro. Luciano. Russo. Russo a Vladimir. Geraldão perde. Geraldo. Geraldo. Romeu. É o homem que procura a partir. Joga bem para Luciano. Tiro longo de Luciano na trave. Volta para o Geraldão. Cruzando o Geraldão. Olha a bola desviada. Corner. Incrível o chute de Luciano violentíssimo para tocar na trave. Pelo lado esquerdo da meta de Carlos que salvou-se do primeiro lance perigoso do Corinthians. A sorte jogou no gol da ponte preta ainda agora mesmo. Olha o Geraldão por cima. Ele tinha boa condição porque subia praticamente só, mas tocou mal de cabeça. Bandeirantes, rede de televisão. A ponte sai cautelosa. O que não é inteligente, Maltuno, porque a ponte é que tem que ganhar para ser campeão. É, se houver um empate, dá prorrogação e na prorrogação ainda o Corinthians será beneficiado. Só a ponte tem que sair para ganhar a partida. Geraldão. Vazilho a Romeu. Falta marcada. Treme o estádio todo com a manifestação da plateia. Pronto, Romeu. Wanderlei um toquinho de leve. Chuta. Da retoma, Vazilho. Para Zé Maria. Tenta, Luciano. Agora, Romeu. Russo. É, realmente o que o Corinthians precisa é isso. Chutar contra a meta de verdade. Porque numa dessa entra. É, o início realmente é muito bom do time do Corinthians. E assusta, de certa forma, a ponte preta. Não há no time de campinas, a mesma rigidez e marcação do compromisso anterior. E o Corinthians se modificou também do ponto de vista táxi. Joga com as pontas mais abertas. E isso sobra espaço para que Luciano e o próprio Vazilho e ainda a Russo venham de trás. Coríntios ataca mais pelo meio. Tem um kanon. Coríntios ataba. O наши noxFay. Coríntios ataba. É. Zé Maria, eu acredito numa plateia de 130 mil pessoas para esta noite aqui. A abertura da praia Romeu, melhor Jair, Lúcio. Puta deslocado pela ponta direita. Lúcio. Puta. Vladimir já tinha paralisado do auxílio, marcando a falta cometida sobre o jogador Puta. Uma falta de Basílio. Aparecendo Tobias, que retorna a meta do Corinthians. Barreira do Corinthians vai cobrindo o canto esquerdo do goleiro Tobias. De cá na bola, muita distância. O Corinthians começa, pelo menos, nesta partida melhor do que a Ponte Preta e de uma forma diferente dos seus dois últimos jogos contra este mesmo time. Marca mais em cima, não dá espaço para que a Ponte Preta possa sair jogando com tanta tranquilidade e joga com mais vibração do que nos últimos jogos. Por isso mesmo consegue, nesses sete minutos jogados, já ter criado até uma situação para a marcação de um gol com um chute forte do Luciano na trave. Por enquanto, o Corinthians está bem colocado, bem distribuído, taticamente dentro do campo. Luciano de primeira desviando para Vaguinho. Ângelo chegando. Boa jogada do lateral esquerdo. Geraldão para o Corinthians. Vaguinho, pé esquerdo. Vazílio, pé esquerdo. Outra excelente oportunidade para a equipe do Corinthians, que vai pressionando, procurando o primeiro gol no Morumbi. O goleiro pulou adiantado nesta. Mesmo assim, ficou estendido no chão até a chegada da bola para espalmar. Tentava Geraldão, Russo, Zé Maria, Oscar. De cá veio para o estouro. Rui Rei. Carrinho de Russo. Contra golpe da equipe da Ponte Preta descendo Lúcio pela ponta direita. Na velocidade. Ademir. Houve um empurrão do ponteiro pontepretano. O bandeirinha Morgado marcou um empurrão de Lúcio em Ademir. E o juiz preferiu confirmar a deixar que o Corinthians ficasse com a vantagem. Reposição de Tobias. Maldica. Jair. Colocando pela linha das populares. Esporte e saúde. Rede Globo de televisão. Já marcava a falta para a equipe do Corinthians na entrada mais dura de Jair. O levantamento de Vladimir. Toca de cabeça de Vaguinho. E a saída tem tiro de meta. E o goleiro Carlos continua recomendando calma a toda a retaguarda da ponte pretana. A preocupação da ponte, não só do Carlos, mas também do técnico Zé Duarte, é tentar impedir esse momento de força que o Corinthians está fazendo no jogo. Normalmente, o Corinthians tem jogado de forma diferente. Tem jogado mais lentamente no início da partida. Hoje não. Está tentando afogar a ponte. A ponte está tentando também diminuir essa avalanche ofensiva do Corinthians com calma, com tranquilidade, com toque de bola. Centroavante Rui Rey da ponte reclamando de uma marcação absolutamente certa do árbitro do Cílio Vanderlei Bosquilli. Empurrou o central Moisés antes da bola chegar. Indecisão de Jair. Basílio. Geraldão. Basílio. Foi com tudo na perna esquerda. Tiro de meta. São as emoções da decisão do Campeonato Paulista de 1977. Do Morumbi para você. Lançamento de Carlos para o quarto zagueiro Polozzi. Russo bem na cabeçada. Reposição ponte pretana. Ângelo. Emílio Marques Mesquita mostrando exatamente o local para a cobrança do arremesso lateral. Baquinho. Luciano. Romeu vai fechando, vai chegando também ao lateral direito, Jair. Limpando a grandeira com Oscar. De presente, está aí outra vez o Corinthians marcando no campo de ataque, Geraldão. Basílio. Jair. E um barulho em surtecedor da torcida do Corinthians quando a ponte tem a posse de bola. E o pé alto marcado. Esses apitos, exatamente para tentar conturbar o time da ponte preta quando o West está com a posse da bola. Todos os torcedores, ao mesmo tempo. Impressionante. Bolozzi. Oscar. Procurando o ponteiro Lício. Vladimir. Jair. De cá. Cobertura é feita por Ademir. Vladimir Tobias. Permanece o placar zero, Corinthians zero, ponte preta no Morumbi. Rola com muita força para o lateral direito do Zé Maria. Baguinho ainda tentou. O arremesso é para a puta, deixando para a Ângelo. Bolozzi. Oscar. Geraldão vai chegando aí no seu vídeo. Procura diminuir o espaço para o central da ponte. Luiz Rei. Zé Maria. Vladimir. A intermediária bola até Carlos. Carlos. Dezesseis, primeiro tempo, zero a zero. Ninguém por ali do Corinthians. Tranquilidade para o quarto zagueiro, Polozzi. Passou mal, mas o Russo também. Basílio. Marco Aurélio. Fica difícil jogar pelo meio campo. Muito congestionado. Oscar. Toque de cabeça de Lúcio. Rui Rei. Ele levou duas vezes a bola com a mão. Na primeira passou. Na segunda o juiz viu e marcou. E agora está gesticulando. Vai ver o cartão amarelo. O jogador Rui Rei. Que reclama ostensivamente contra o juiz. Expulso de campo. Expulso de campo o Rui Rei. Procurou o risco, hein? Ele procurou o risco. Ele já tinha sido advertido antes por uma reclamação contra o juiz. E agora ostensivamente reclamou do senhor Dulcílio e Vanderlei Bosquila. Quando a jogada foi absolutamente clara. O jogador da Ponte Preta dominou a bola com as duas mãos. Para depois tentar ir para a área do Corinthians. Reclamou, recebeu o amarelo. Reclamou outra vez, recebeu o vermelho. A distância, pelo menos, nos parece que o árbitro agiu corretamente. Porque a reclamação foi muito ostensiva. E o Rui Rei deve realmente ter dito alguma coisa que desagradasse o senhor Dulcílio e Vanderlei Bosquila. Ele não se contentou com o cartão amarelo. A verdade é essa. Uma atitude totalmente impensada do centroavante da Ponte Preta. Que cavou a sua própria expulsão e acaba prejudicando o seu time na final. E ele quer conturbar o jogo agora que está expulso. Vai tentar tirar as satisfações com o juiz. Enquanto que os jogadores do Corinthians querem pôr calma no time. Tirando, os reservas entram em campo. Muitos policiais. Já que isso tudo está perdido para o Rui Rei. Ele está querendo conturbar. E o time do Corinthians procura ficar fora disto tudo. A realidade é que foi uma irresponsabilidade tamanha desse jogador da Ponte Preta. O time que está na decisão de um campeonato. O time que iniciou sendo completamente dominado pelo Corinthians. Pela maior volúpia ofensiva do jogo do Corinthians. Mas que aos poucos estava tentando impor a sua cadência e o seu toque de bola. E já estava conseguindo pelo menos equilibrar um pouco mais as coisas. Se tivesse sido um lance duvidoso, tudo bem. Mas não foi. Foi um lance claríssimo. Tobias, como é que você viu isso tudo? O Rui Rei falou uma palavra para o Rui Rei. Eu acho que ele foi... O Rui Rei foi muito criança de dizer aquilo que ele disse para o Delcino. Você estava bem perto, né? Deu para você ouvir tudo? Eu vi tudo o que ele falou. Antes do vermelho, né? É, a hora que ele deu o amarelo, ele reclamou. Aí o Delcino falou... Palavras do Tobias, do goleiro do Corinthians. Quando o jogo está complicado, agora tudo pode acontecer, hein? Os nervos estão à flor da pele. Os jogadores da Ponte Preta não vão, certamente, se conformar com esta inferioridade numérica. Com dez jogadores, o jogo já está conturbado. Muita gente no gramado, inclusive os policiais, não conseguem tirar todos os que estão dentro do gramado. É um jogo difícil para todo mundo. Mas é muito mais difícil para o árbitro do Cidio Vanderlei Bosquilha, que acertadamente colocou para fora Rui Rei. Veja como o campo está invadido. Está certo que está todo mundo credenciado. Ele pede, implora, chama o chefe do policiamento, pede para... Parece que existe um pouco, também, de falta de compreensão daqueles que estão trabalhando. Está certo, foi expulso, vamos começar a partida outra vez. No final, uma festa é uma decisão de um campeonato. Vai ficar, com esse tumulto todo, difícil para o juiz manter um equilíbrio para levar o jogo a bom termo até o seu final. Mesmo porque, fatalmente, daqui para frente, os jogadores da Ponte Preta vão catimbar o máximo a partida. Para tentar confundir a arbitragem do senhor do Cidio Vanderlei e, depois, se a ponte não chegar, um resultado positivo e as coisas vão ficar, agora, muito mais difíceis, para tentar encontrar uma justificativa de um provável resultado de insucesso. Foi expulso, também, o preparador físico da Ponte Preta, Nicanora. Está sendo retirado pelos policiais, inclusive. Treinador Zé Duarte, da Ponte Preta. E o árbitro do Cidio Vanderlei Bosquilha, que paralisou a partida aos 16 minutos. Estamos com 5 minutos sem jogo no Morumbi. E, no meio dessa confusão toda, Axel Alvaro, goleiro Carlos, jovem ainda, pouco mais de 20 anos, tranquilo, o único jogador da Ponte Preta que ficou alheio a toda essa confusão criada. Jogador de uma calma impressionante, inclusive, nos momentos mais difíceis dessa confusão toda, procurando conversar com os companheiros e transmitir a eles um pouco da sua tranquilidade. Finalmente, o do Cidio consegue. Vai reiniciar a partida no Morumbi. Ponte Preta com 10 jogadores, expulso o Rui Rei. Conversou com o capitão Zé Maria. Você viu há pouco o juiz, reserva da Federação Paulista de Futebol. Retorna o capitão Vanderlei. Mais uma vez o do Cidio chama os dois. Tem início com cobrança de falta para a retaguarda do Corinthians, 7 minutos de paralisação. Com aquele cabeça de Geraldão, Polozzi rebatendo. Ângelo. Melhor para Marco Aurélio. Basílio, Zé Maria. Polozzi. E o arraimesso lateral para a equipe do Corinthians. Marquinhos. Entrada dura do jogador Vanderlei. Vai receber cartão amarelo lateral esquerdo, Ângelo da Ponte Preta. O técnico Zé Duarte precisa urgentemente pôr ordem na casa, senão este jogo não chega ao final. Os jogadores da Ponte reclamam de tudo. Esta falta foi absolutamente visível. Cobrança de falta para Zé Maria. Praticamente um escanteio. Tirou as cartas. Moisés. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Veja aí a tranquilidade do goleiro Carlos. Lucídio marcava um impedimento. Ou um empurrão. Marcava o impedimento do ataque do Corinthians. Carlos. A bola está em jogo. Da Maria Contuta. Toca de cabeça foi do lateral direito do Corinthians. Moisés. Chabotobias. Vladimir. Oscar. Está paralisado, marcando a falta sobre Dicá. Aí o técnico Osvaldo Brandão. Vladimir. É Maria. Mas Zé Maria descendo pelo lado esquerdo. É Bate Oscar. Luciano. Lateral direito do Jair. Pressionado por Zé Maria. Observa onde o Gandula foi buscar a bola. E a faixa. Corinthians, eu te amo. Não me mates. Não me mates. Arreverso lateral para a equipe da Ponte Preta. Pelo tempo regulamentar, estamos com 26 minutos e 20 segundos. Tivemos 7 minutos sem jogo no Mulambir. Passamento para a Tuta. Vai Moisés. Tobias saindo. E aí Agora mais do que nunca a Ponte tem que impor seu jogo de BC com a bola dominada. Está no desespero, dando o chutão para frente. Está com o jogador a menos e está permitindo que o Corinthians tenha agora dois jogadores na sobra ali no seu miolo diário. O Ademir e o Moisés. Com o lance de Luciano Vaguinho. Cobertura feita por Polozzi. Tranquilidade absoluta para o quarto-segueiro Ademir. Todo o time da Ponte recuado. Russo. Ademir. Vladimir. Acionando o Basílio. A alta marcada de Van der Wey sobre o jogador Basílio do Corinthians. Novamente os jogadores da Ponte reclamam da marcação do juiz. Agora o Dulcídio já não dá explicações mais. E o Brandão aproveitou para chamar o lateral direito do Zé Marinho e o Emílio não permitiu. Barreira da Ponte Preta cobrindo o canto direito do goleiro Carlos. E fora da grande área. Cobrança para Luciano. Tocando a barreira Russo. Zé Maria. Saindo para o contra-golpe, Van der Ley tem tudo ao seu lado. Marco Aurélio. De cá, Van der Ley. É o Corinthians Basílio. Falta de Van der Ley. Agora o Marco Aurélio foi aí reclamar com o Dulcídio porque ele foi chutado aqui na lateral sem bola pelo Zé Maria. O Dulcídio não viu. Ou fez que não viu, não sei. O Bandeirinha viu. A cada minuto que passa você sente. A torcida do Corinthians acredita ainda mais na conquista do título. Cobrança de falta para Luciano. Carlos. Bem colocado. Com muito efeito o tiro do jogador Luciano. Ele já corria para o lado esquerdo. Quando sentiu que a bola cairia exatamente no meio, aí teve que voltar um pouco. Vai devolver para o campo de ataque o goleiro Ponte Pretano. E o Tuta comete falta no seu irmão. Zé Maria reclama da arbitragem e a falta vai ser cobrada para a retaguarda Alvinegra de Pátio São Jorge. Pelo tempo regulamentar, 30 minutos. A impressão que se tem é que os jogadores da Ponte Preta foram orientados para reclamar de tudo, para conturbar esse jogo. Não é possível isso. Levantamento de Ademir. Jair. Oscar. Jair procurando o campo de ataque. Tem Lúcio colocado ao seu lado. Geraldão. Dividindo, ganhando. Ângelo. De cá. Houve a sola de Vladimir. A Ponte se ressente muito da ausência do lateral esquerdo ou de lei. Não fez uma jogada pelo lado esquerdo do seu ataque, que é um dos pontos fortes quando o time desce com a bola dominada para o campo de defesa do adversário. Jair. Jair pintou Romeu. Vai por dentro. Russo. Ângelo Vaguinho. Melhor Vaguinho. Vasílio. Lateral direito, Zé Maria. De cá. Bela antecipação e entregou mal. Ainda tuta. De cá. Marco Aurélio. Falta cometida por Russo na meia esquenta, que reclama também. E o Moisés corre para pedir calma ao Russo, dizendo que ele não deve reclamar. Aliás, de uma atitude inteligente do zagueiro central do Corinthians, porque já que a Ponte Preta está reclamando de tudo, Moisés entende que não deve se igualar neste plano com o time de Campinas. Cobrança para a Dicada intermediária. Pouco mais à frente. A barreira do Corinthians já quase que na entrada da grande área, cobrindo o canto direito de Tobias. 32 minutos no primeiro tempo. De cá. Ângelo. Romeu. A torcida gostou. Dois jogadores da Ponte. Jair. Cobertura foi feita por Basílio. Zé Maria. Geraldão vai como ponteiro. Falta de Dicada foi visivelmente no tornozelo do centroavante corintiano. Já pediu desculpas ao árbitro e também ao centroavante do Corinthians. Fez questão do cumprimento dos dois jogadores. Geraldão. Trabou. O lateral esquerdo do Ângelo. O escanteio para a equipe do Corinthians. Trabou. O lateral esquerdo do Ângelo. O escanteio para a equipe do Corinthians. Zé Maria. Zé Maria. Carlos. Agora do lado esquerdo com o Romeu. De um outro ângulo. Outra perspectiva. O cruzamento agora de Romeu. Saindo Oscar. Rebateu de qualquer maneira o jogador Vanderlei. É que o Dulcídio marcava impedimento. Por isso que a bola está isolada. É. Houve o impedimento outra vez no ataque do Corinthians. No instante em que o Ademir arremessou a bola para o gol. Com a sobra de um jogador. O Corinthians não precisava manter tão fixo junto ao meio campo. O jogador Romeu. Poderia fazer com que ele abrisse um pouco mais. Para que o Corinthians tivesse mais opções ofensivas. E avançar um pouco mais o jogador Ademir. Que não está tendo função defensiva nenhuma. Que não tenha quem marcar. Rebateu para a Tuta. Moisés. Zé Maria. Houve o toque do central Oscar. Como ele percebeu que estava sendo encoberto. Não teve dúvida. Cobrança para a equipe do Corinthians. De cá prendeu a bola para que todos os seus companheiros voltassem. Vai sair cartão já já para o jogador de cá. Zé Maria. Já dentro do campo de ataque do Corinthians. Tuta. Levou a falta de vencida. Vai lúcio pelo miolo. Falta de Moisés. O Moisés segundo ele próprio não perde a viagem. Quando sai da área para acompanhar ou para combater alguém. Se não tomar a bola ele faz a falta. Marco Aurélio. Ângelo. Luciano bem. Geraldão saiu um pouco atrasado. Oscar. Boa pinta do zagueiro central Oscar. Pelo tempo regulamentar. 35 minutos. Primeiro tempo. Zero. Corinthians. Zero. Ponte Preta. Polozzi. Carlos. Sobre de cabeça foi Basílio, Luciano, de cá, entregou mal, Romeu, Geraldão, Oscar cortando, Moisés, Nota marcada sobre o ponteiro Lúcio, puta, Lúcio, Levou o Vladimir da primeira, Jair descendo para a equipe da ponte, Romeu acompanhava, Vanderbei, E agora quase, quase que o jogador Ademir coloca a mão na bola, ele abaixou-se e ia ajeitar a bola no braço esquerdo ou na mão, deixou passar. Zé Maria tentando o primeiro jogador da ponte que ainda o acompanha, o jogador Marco Antônio. Ah, Zé Maria, Jair, Lúcio. Lance normal, e a bola continua rolando. Luciano, Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Lançamento de Ângelo. De cá, Russo pede desculpas ao jogador Ponte Pretano. 38, 100 descontos do Morumbi. A partida ficou paralisada a 7 minutos na expulsão de Rui Rey. Zé Maria, Marco Aurélio, Luta, Moisés, Toca a bola a equipe do Corinthians, Russo. Ademir. Luciano evoluindo com o jogador Russo. Abertura para Zé Maria. Vai chegando perto da grande área. Ao Basílio. Vaguinho pediu. Ele, lateral esquerdo, Ângelo. Vanderlei encostou para a cobertura. Russo. Basílio. Vaguinho é bom, ataque do Corinthians. Carlos, excelente defesa. Numa meia virada do São Paulo e Geraldão. E a defesa maravilhosa do goleiro de Campinas. Lance de cinema. A virada do Geraldão merece todo o aplauso. Oscar. Ademir. Pressão do Corinthians. Zé Maria. Vanderlei. Ademir de frente. Ajeitou com o braço. Esporte e Saúde. Rede Globo de Televisão. 40 sem descontos. Falta um pouco mais de inspiração e criatividade ao time do Corinthians. Os jogadores já deveriam ter percebido que ao instante em que as laterais do campo são exploradas, principalmente o lado direito do ataque, e onde a instabilidade do jogador Ângelo substituiu hoje o delay. É flagrante por ali que o Corinthians realmente tem criado as melhores situações, mas tem insistido em jogar para o meio. Aliviou parcialmente a retaguarda do Corinthians. Duta. Moisés. Antecipação de Oscar. Vasílio. Trabalhando aí pela meia cancha. O lateral direito é Zé Maria. Ainda Zé Maria. Polozzi. Vanderlei. Jair cortou. Ademir. Fica a ponte com dois homens. Lúcio e Tuta no campo de ataque. Romeu. De cá. Empurrado. Permanece o placar de 0 a 0 no Monumbi. Marco Aurélio. E o arremesso lateral para a equipe de Campinas. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Bola recuada de Jair para Oscar e daí a Carlos. Colozzi prefere não. Agora sim. 42. Sem descontos. A ponte preta sabe que o Corinthians se irrita com o passar do tempo. Então está segurando a bola. Vai ver se entra no segundo tempo com 0 a 0. Demenço para o lateral esquerdo o Ângelo. Quarto zagueiro o Polozzi. Sempre lembrando que... Terminados os 90 minutos com o empate. Teremos uma prorrogação de 30 minutos do Monumbi. Zé Maria. Quarto foi de Polozzi. Vanderlei completou. Ângelo. Levantando para Lúcio. Vladimir sempre colado no ponteiro ponte pretano. Ademir na sobra. Vladimir. Lúcio voltando para auxiliar a sua retaguarda. Zé Maria aparecendo livre, livre. Levantamento para Geraldão Oscar. De cá. Vanderlei. Bem, Zé Maria. Russo. Luciano. Boa descida. Melhor Polozzi na cobertura. Contra golpe de Marco Aurélio. Pratuta. Saiu Tobias. Ademir na cobertura. Tranquiliza. Agora a retaguarda corintiana. Zé Maria. Vazílio. Na sobra, Ângelo. De cá. Ganhou o lance. Dulcídio, muito bem colocado. A ponta preta não tem ponta esquerda. O Tuta está jogando no meio do ataque. E o Zé Maria teima, embora o Brandão já esteja pedindo há muito tempo, a ficar recuado aqui. Ele timidamente vai para o ataque. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. 45 minutos esgotado o tempo regulamentar. Deve descontar sete minutos o árbitro do Cílio Vanderlei, Bosquilha. Cobrança de tiro de meta do goleiro Carlos. Zé Maria. De presente para Marco Aurélio. Tuta. Ademir. Lúcio concentrou o lançamento errado de Ademir. Jair. Romeu insiste. Geraldão. Não leva a sorte o jogador Luciano. E levou sim Carlos. Marco Aurélio. Ademir. Começa tudo de novo o Corinthians. Zé Maria. Russo. E até aí a ponta preta vai dando liberdade para o jogador russo. Luciano. Zé Maria. Carlos saindo. Permanece o Corinthians no campo de ataque. Zero a zero é o placar do Morumbi. E o Ducido indicando o lugar correto para que o fotógrafo possa ficar e trabalhar. Cruzamento para Geraldão Oscar. Vanderlei. E a falta marcada. De cá. Não marcou falta não. Mas foi. Zé Maria. Luciano. Vaguinho. Arremesso do Corinthians. Vaguinho vai buscar a bola. Dois minutos e trinta além dos quarenta e cinco. Vaguinho. Ademir. Russo. Vladimir. Só fica o Moisés no campo de retaguarda do Corinthians. Muita força. Esporte e saúde. Rede Globo de televisão. Tenta a ponta preta descer com o Lúcio. Ante a linha da lateral mais uma paralisação com falta. O jogo se desconcertou todo para a ponte preta com a expulsão do Rui Rei. Os laterais não avançam mais. A ponte se mantém praticamente no campo de defesa e jogando bolas para tentar utilizar a velocidade de Lúcio e de Tuta que está agora no meio do ataque. Como o Tuta é um ponto esquerdo de razoáveis condições técnicas e não sabe nada de jogar lá no meio, a ponte está sem um ponto e sem um centroavante. E tem no banco o centroavante Parraga. Cobrança de falta no interior da grande área. Vladimir furou. Lúcio. Jair. Levantamento de perna à esquerda. Ninguém colocado no interior da grande área. Tobias sozinho. Já descontou quatro minutos e trinta segundos do Cílio Vanderlei Bosquilha. Geraldão. Laguinho. Adiantou demais, Luciano. Moisés. Cobertura para Ademir. A pita do Cílio Vanderlei Bosquilha. Final do primeiro tempo no Morumbi. Zero Corinthians. Zero Ponte Preta. Ávila. Calma, para não se preocupar com a arbitragem. Preocupar isso sim em jogar. E joga a prorrogação, né Zé? Vamos esperar. Caiu, Zé Duarte. Segundo tempo iniciado no Morumbi. Com a saída para a equipe do Corinthians. Vladimir. Russo. Virando o jogo incontinente para a zaga lateral direita, Zé Maria. Luciano. Russo colocado pela meia direita. Luciano descendo em diagonal. Zé Maria acompanhando. É o primeiro escanteio deste segundo tempo que favorece a equipe alvinegra de Parque São Jorge. Olha o Cálios se aquecendo. Romeu vai para a grande área. Levantamento visando o Vaguinho. Melhor Oscar. Russo na sobra. Boa abertura rápida para Zé Maria. Basílio. Wanderlei. Marco Aurélio. Moisés. Tentou cortar a parraga. Zé Maria. Basílio. Bom lance do ponteiro direito. Vaguinho. Na velocidade. Polozzi. Oscar tirando o quarto. Zagueiro pontipretano. Escanteio para a equipe do Corinthians. E o Basílio. Deu um soco no jogador. E recebeu. Um tapa do Oscar. O juiz tira o cartão amarelo. E ainda não advertiu. Apenas ameaça. Contrariando inclusive a lei. Que o juiz tem. Não pode fazer. Do cartão. Um instrumento de ameaça. E ele não mostrou o amarelo. Para Oscar e Basílio. Cobrança de escanteio. Russo furou. Lúcio. Levantamento de Ângelo procurando a parraga. Vladimir. Sai jogando a equipe do Corinthians com Vladimir. Romeu. Vladimir. Zé Maria com dificuldades para dominar a bola. Agora sim de frente para o lance. Basílio. Vai de cá com o Vaguinho. Cruzamento de Vaguinho. O Lose. E o arremesso lateral para a equipe da Ponte Preta. O estado emocional do jogador de cá é incompreensível. Ele já deu um pontapé no Basílio naquela confusão. Deu um pontapé sem bola agora no outro jogador do Corinthians. Ganha Russo. Geraldão. Boa descida. Vai para a grande área. Na bola Oscar. Exatamente na bola. Não tocou no Geraldo. O Geraldo é que tropeçou no Oscar e foi para o chão. É escanteio. Cobrança para o ponteiro esquerdo. Romeu para a equipe do Corinthians. Já tinha paralisado do Cílio Vanderlei Mosquilha. A bola havia saído. Ela fez a curva para o lado de dentro do campo. Era o que o Vaguinho tinha feito uma falta visível lá no meio da área quando a bola foi cruzada. Rede Globo e você juntos em todos os esportes. Levantamento para o goleiro Carlos. Romeu. Já paralisava do Cílio marcando a falta quando tentava partir sem bola a Geraldão. Foi seguro pelo central Oscar. Bola colocada na meia esquerda. Campo de ataque do Corinthians. Russo. Vanderlei Lúcio. De cá. Jair Romeu. Houve a sola de Romeu. Já saiu inclusive a renda do jogo. Vamos aproveitar nessa paralisação aqui no Morumbi. 3.325.470 cruzeiros para 86.677 pagantes. 66.843 menores que não pagaram. Total de público de 93.510 espectadores. Barraga. Zé Maria. Basílio. Fica Luciano no terreno. 6 minutos. Segundo tempo. 0 a 0. Russo. Vladimir. Romeu. Tentou jogar individual. Melhor já ir. Estourando Oscar para a parraga. Lúcio. Vladimir. Ganha bem o ponteiro direito. Ponte pretano. Ah, seu docídio. O jogador já estava pelo menos 10 metros à frente do local da infração. Sem mais ninguém na frente dele. Para uma jogada dessa para marcar uma falta vencida. E ele ergueu o braço direito pedindo desculpa à equipe da ponte preta. Reconheceu imediatamente o erro. Obrança para o lateral direito. O Jair Aponte permanece no campo de ataque. 0 a 0 no Morumbi. Ninguém colocado do lado esquerdo. Zé Maria absoluto. Ademir encostando para Russo. Basílio. Está lá pela meia direita. Geraldão atrasando outra vez a Russo. Ganha o lance o Corinthians. Ouve o toque, mas a bola está com Zé Maria. Zé Maria. Russo. Moisés. Luciano. Vanderlei na bola. Vladimir. Geraldão. Boa abertura para Romeu. Vai Geraldão para a grande área. Vanderlei. E o arremesso lateral para a equipe da ponte preta. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. O Jair é o jogador mais velho da ponte preta. Tem 33 anos. De cá. O corte foi de Vladimir. Volosi. Esticando o Russo para o campo de ataque do Corinthians. Oscar. 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 Virando de primeira. Basílio e Zé Maria. E a torcida pedindo para que Zé Maria parta para o ataque. Atendeu. Luciano. Chegou lateral esquerdo o Ângelo. Vaguinho recuperou e entregou mal. Não tinha outra alternativa o lateral esquerdo da ponte. Moisés Parraga. A ponte não tem pressa e espera a melhor colocação de todos os seus jogadores no campo de ataque. Retração do Corinthians. Desvio de Ademir. Dulcídio apanhando uma falta no interior da grande área. Foi bem marcada a falta cometida pelo Parraga sobre a defesa do Corinthians, o Ademir. A ponte preta agora se arma com os jogadores na frente. O Lúcio e o Parraga tentando jogar a base de estourão para explorar a instabilidade do Moisés quando ele sai da área para dar combate no jogador da ponte preta. E o Corinthians, por incrível que pareça, já são quase 10 minutos desse segundo tempo, não alterou nada. Continua jogando erradamente como no primeiro tempo. E agora acertadamente o juiz adverte com o cartão amarelo o centroavante Geraldo. Deu uma rasteira em Polozzi. Zé Maria. Baguinho. Levantou Zé Maria. Polozzi. Russo preparando para a perna esquerda. Jair. Dominou o Parraga. Foi atingido o jogador da ponte. Jair. Parraga. Vai com o Ademir. Ele foi para o revite, exatamente à frente do Dulcílio Vanderlei Bosquilha. Armação de Russo chamando o Zé Maria. Vai participar do lance também o jogador Baguinho. Cruzamento perigoso. Levantou o Romeu. Oscar tirou. Perna esquerda de Russo. Tentou bater de primeira. Esporte e saúde. Rede Globo de televisão. É uma transmissão da Globo do Morumbi em São Paulo 0 a 0. Comeu Baguinho. Falta mais dura cometida pelo quarto zagueiro pontipretano na entrada da grande área. E o Baguinho na finta, a Polozzi, adiantava demais a bola e certamente não iria alcançá-la. Quando sofreu a falta foi um ótimo negócio para o Corinthians. Luciano nas proximidades para a cobrança de falta. Está ajeitando com muito carinho. É um couro só no Morumbi. Corinthians, Corinthians. Zé Marinho gostou. Luciano muito concentrado. Bateu na barreira. Levou perigo para o goleiro Carlos. Principalmente porque ele já se adiantava para o canto esquerdo. Quando a bola tocou na barreira e saiu à sua direita. Mais uma chance e mais uma esperança. A cobrança de Romeu Oscar tirou. Zé Marinho. Polozzi. Lançamento para o campo de ataque. Vai lá Lúcio. Pressionar Moisés. Tobias é obrigado a sair com o pé. Russo. Bom lance. Zé Marinho. Central Moisés. Demorou demais Zé Maria. Basílio. Vladimir. Geraldão. Jair acompanhando. Oscar. E a falta marcada de Parraga sobre o quarto zagueiro. Ademir. 15 minutos no segundo tempo do Morumbi. 0 a 0. Luciano. Tentativa de Vaguinho no mano a mano com o Ângelo. O Bandeirinho indicou a pauta. Dulcídio confirmou. Luciano vai para a grande área. Geraldão também. O toque fechado. Carlos. Levantamento do goleiro campineiro. Geraldão. Romeu para Luciano na entrada. No bate e rebate. Luciano na bola. Aparecendo o Vanderlei. Estão reclamando o pênalti. É menos ouve nada. O dado normal. Russo. Boa penetração de Zé Maria. Carlos excelente na primeira. Zé Maria. Vaguinho de primeira. Romeu. Ainda Romeu. Para desespero da torcida do Corinthians. E a falta marcada por Dulcídio quando subia Vladimir se apoiando no ponteiro direito o Lúcio da Ponte Preta. Um contra-golpe rapidíssimo com a defesa aberta. É esse o perigo que o Corinthians se expõe. Atacar desesperadamente em busca do gol. Me veja aí a confusão armada outra vez na defesa da Ponte Preta. E abrir completamente a sua defesa e permitir um contra-ataque desse. Quando o goleiro rebateu a bola, Zé Maria voltava do fundo e estava impedido. E agora o impedimento aconteceu no ataque da ponte. Parraga voltava. Dezesseite minutos. Vaquinho. Zé Maria russo. Colosi. Toque de cabeça de Vladimir. Zé Maria procurando o Geraldão. Falta marcada por Dulcídio quase que em cima da linha da entrada da grande área. Mais emoção, mais perigo. O Geraldo sentiu que se saísse do lado esquerdo do Polosi, sofreria a falta. Por isso forçou exatamente o lado esquerdo do zagueiro da Ponte Preta. A falta é muito perigosa. E o Carlos continua sendo o jogador mais tranquilo da Ponte Preta. Torcedor do Corinthians agitando mais do que nunca a sua bandeira. Ele gostaria de estar lá para cobrar essa falta. Barreira cobrindo o canto esquerdo. Ademir. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Na volta, o tiro de pé direito. E o Carlos já estava cobrindo o canto esquerdo. Carlos ganhando tempo. Lançamento de Basílio para o Geraldão. Vai com o Oscar. Quando percebeu que poderia perder, não teve dúvida. Esse canteio para a equipe do Corinthians. E errou agora o zagueiro Oscar, porque ele tinha a chance de tocar na bola pela lateral. É o quinto escanteio que favorece a equipe do Corinthians neste segundo tempo. Romeu. Saindo o Carlos e ameaçou sair. Ângelo. É o sexto escanteio. Exatamente na marca de 20 minutos deste segundo tempo, cobrança para Zé Maria. Tentou o Vanderlei e completou. Quarto zagueiro, Polozzi. Russo. Vladimir. Polozzi. E agora Carlos saiu em falso. Não acreditando na ação de Polozzi. Adiantou-se e quase, quase que Geraldo consegue encobri-lo. Está faltando um pouco mais de atividade, um pouco mais de consciência no futebol de Russo. O Bradão adiantou um pouco esse jogador. Ele está praticamente em cima da intermediária da ponte, dominando todos os rebotes. Mas com uma lentidão incrível, permitindo sempre que a defesa da ponte preta se rearme ao instante em que ele faz o lançamento. Ele tem que estar sempre ajeitadinho a mais na bola, tem que dar sempre um toquinho a mais antes de fazer o passo. O Bradão recebeu falta. Russo para você, enquanto que o Tobias correu mais do que o Gandula do outro lado para apurrar a bola. Cobrança curta até Luciano. Delegrafou o passe de presente para Ângelo. Boa volta sobre Vaguinho. Barraga. Moisés cometeu a falta. Sempre é bom lembrar que a ponte preta joga com 10 elementos. A partir do 17º minuto do primeiro tempo. A expulsão de Rui Rey. O banco ponte pretano. Moisés cortou. Jair. Lúcio com Vladimir. O Emílio marcou e confirmou do Cílio a pauta para a retaguarda do Corinthians. Vai para o levantamento. Ademir. Inteligente. Forçou praticamente o salto do jogador Parraga e tocou de lado. Em decisão, o primeiro de indicar. Basílio. Zé Maria outra vez. Russo. Zé Maria Vaguinho de costas. Geraldão. Oscar pela linha de fundo. O Oscar não perdeu uma pelo alto aqui na defesa da ponte preta desde o começo do jogo. Sétimo escanteio para a equipe do Corinthians. Bolose. Russo amateçando para Vladimir. Moisés. Levantamento de Zé Maria. Oscar. Lançamento de Ângelo no campo de ataque para penetração em diagonal de Lúcio. Ganhou na corrida o ponteiro ponte pretano, mas não tem ninguém pelo miolo. Ganha a falta para a equipe de Campinas na ponta esquerda com Ademir reclamando de Dulcídio. E o Oscar que ganha todas na defesa vai tentar agora ganhar uma no ataque. Vem para a área para o cabeceiro. Praticamente todo o time da ponte preta se concentrando no interior da grande área do Corinthians. Daí o Oscar. De cá. Todos os jogadores corinthianos reclamando de Romeu. Olha a repetição. De cá cabeceou procurando o canto direito. O Corinthians facilita as coisas para a ponte. Faz com que o Oscar se constitua num valor de muito realce na partida. Porque continua jogando bolas altas à frente de dois jogadores altos. Polose e o próprio Oscar. E eles têm dominado todas por ali. Não permitido nada que o Corinthians possa conseguir de mais prática. O Varguinho pega a bola e lá vai chuveirinho. Zé Maria desce e lá vai chuveirinho. O mesmo ocorre com o Vladimir e o Romeu. Quer dizer que então estão facilitando as coisas para a ponte preta. Ângelo. Marco Aurélio. Paquinho. Oscar. Empurrado por Vladimir. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Cobrada rapidamente a falta para a equipe da ponte preta. Barraga entre dois jogadores do Corinthians. Moisés Vladimir. Mandevã escorou. Marco Aurélio. De cá. Barraga para Lúcio. Vladimir. Tobias. Zé Maria com muito campo pela frente. Russo. Cortando o Polozzi. Ângelo. Corte de cabeça de Moisés. Lençol bonito de Zé Maria. A sobra de Ângelo. Vaguinho apertando. Ganha o tiro de meta a equipe ponte pretana. Esperando o descido dos seus companheiros, o goleiro Carlos com 27 minutos, segundo tempo no Morumbi, em São Paulo. Amortecendo o mal, presenteando a retaguarda corintiana. Zé Maria para Tobias. Ademir. Ele pediu exatamente para o lateral direito o Zé Maria descendo. Luciano. Russo. Avisou que vai bater de pé direito. Basílio. Colozzi. Para Romeu, o Bandeira marcou o impedimento. E o Carlos apenas rebateu, mas já não valia mais. Estava completamente impedido, foi bem marcado. O que ocorre no time do Corinthians é que o Brandão está precisando de um jogador mais próximo do Geraldão. Ele está fazendo entrar mais o Luciano, que não é um jogador dessa característica. É um jogador mais calmo, mais tranquilo, mais de lançamento. Quando o ideal para o Corinthians agora seria fazer o Basílio entrar mais para se aproximar do Geraldão. Lucídio paralisou, marcando a falta. O braça para a de cá. Ainda da ponte, com o de cá. Empurrão de Marco Aurélio. Faltando... 17 minutos para terminar. Permanece 0 a 0. Sempre é bom lembrar que existe prorrogação, caso de empate. Romeu. Zé Maria. De presente para de cá. Ali pelo meio, o Corinthians não vai entrar nunca. Russo. Procurando o Geraldão como ponteiro. Polozzi. A bola passando por Vaguinho. Domínio de Marco Aurélio. Abreu mal para o lateral direito. Jair. Romeu. Devolveu. Moisés. A bola enganando o lateral direito. Zé Maria. Vaguinho. Jair cortando de cabeça. Chegando Vladimir. Russo. Pé direito. Carlos. Oscar tirou. E a bola praticamente dominada pelo goleiro da ponte no rebote. Veja bem. Quando abafou, quando já ia para a bola. Nenhum corintiano por perto. Oscar tirou. Leva bem, Romeu. O cruzamento é bom. Polozzi. Abortecendo o parraga para a equipe da ponte preta. Ângelo. Foi obrigado a rebater assim. Jair. De cá. Lançamento de Oscar do costado de Vladimir. Vladimir girou. O arremesso lateral é do time de Campinas. Foram sorteados para o exame antidoping Moisés e Geraldo pelo Corinthians e Polozzi e Lúcio pela ponte preta. O arremesso lateral para a equipe da ponte preta de Campinas. Trinta e um minutos, cinquenta segundos. Zero a zero. Trabalhando o Marco Aurélio. Barraga vai lá pelo comando. Lançamento é para Lúcio. Boa antecipação de Vladimir. Limpou o Basílio. Russo. Escorregou. Zé Maria. Basílio. Dando uma de lateral russo. Luciano livre, livre de marcação. Demorou demais para ajeitar. Encostou Vanderlei. Acaba tomando. Essa lentidão do time do Corinthians favorece o time da ponte preta que está todo ele plantado na defesa se defendendo. Lançamento para Luciano de cabeça. Romeu pelo miolo. Carlos. E a complementação de Jair com a falta marcada pelo árbitro do Cílio Vanderlei Mosquilha. E a falta foi de Romeu em Carlos. O ponto esquerdo entrou atropelando. Tomou a frente de Jair e foi para disputar a bola com o Carlos, cometendo a falta no goleiro. Aliás, como você viu aí, a falta já tinha sido cometida antes no Jair. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Levantamento para Carlos, zero para o Corinthians, zero para a ponte preta no Morumbi. Volta do Geraldão. Sobre o Geraldão. Vazílio. Russo. Partindo para a grande área. Carlos na bola. Dulcílio estava do lado. Vanderlei. Vladimir. Ademir. Vaguinho tentando evitar. Conseguiu. Zé Maria. Russo. Luciano. Trabalho para Ademir. Limpou para Luciano. Pé direito. Pé direito. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. 35 minutos, faltando 10 no tempo normal de jogo. Jair. O de cá já não tem mais condições físicas nenhuma. Ele esteve, inclusive, ameaçado de não participar do jogo de hoje. Está sendo uma peça morta no time da ponte. Não está se movimentando muito. Está dificultando ainda mais o trabalho de Vanderlei. Que é o jogador que está postado ali à frente da linha de zaga como primeiro homem de combate. Tentativa de Parraga. Lúcio ali pelo miolo. Vladimir. O toque do lateral esquerdo, Ângelo. O avanço imediato de Basílio. Zé Maria. Vladimir. Luciano divisando bem Basílio. Vanderlei tentando chegar. Rumeu. Primeiro toque de cabeça de Vanderlei. Ângelo. Vai aparecer Zé Maria. Evitou. Toque do lateral esquerdo. Ponte Bratano. E ele procura fantasiar a jogada, dizendo que a bola, querendo dar a entender que a bola tocou no rosto. O juiz observou claramente. E acaba dando mesmo o toque contra a ponte preta. 36 minutos e 30. Cobrança de falta para a equipe do Corinthians. O grito de gol mais do que na garganta. Levantamento de Zé Maria. Olha o vaguinho. Na trave. Toque de cabeça. Chance. Gool do Corinthians com o Nubim São Paulo. Basílio para o Corinthians. Basílio para o Corinthians. Depois de tudo o que aconteceu. A frente da meta pontibratana. Cruzamento de Zé Maria. Toque de cabeça de Basílio. O vaguinho para o pé esquerdo na trave. Vladimir tentou de cabeça. Finalmente a complementação de trás. De Basílio. E o gol do Corinthians do Monobi. E a explosão. O Corinthians procurando o título. E parece que chegando muito perto. Mas muito perto dele. O jogador Vladimir ainda cabeceou a bola. Tocou violentamente no rosto de Polozzi. Foi na sombra que apareceu Basílio. Carlos estava completamente fora do gol. Houve invasão de gramado e tudo. A partida está paralisada. O árbitro do Cílio fez uma reclamação com os policiais. Para evitar a invasão a qualquer custo. É início de partida do Monobi. Corinthians 1 a 0. Sete minutos para esse título que estava difícil para sair. Zé Maria. Luciano. Tentativa de Geraldão. Pé alto marcou o do Cílio Vanderlei Bosquilha. O gol acabou saindo num sufoco do Corinthians. Que foi inteiro para a área. Mas numa falha do zagueiro direito Jair. Que permitiu que a bola à sua frente fosse tocada pelo vaguinho na trave. E na complementação saísse o gol do Corinthians. Jogando errado. Pressionando muito. O time da Ponte Preta caindo. A gente estava chamando a atenção. Que a defesa estava sobrecarregada. Pelo trabalho irregular desenvolvido por Dicac. Que é a stack. Já não tem mais nenhuma condição física. O Corinthians se aproveitou. Foi para frente. E acabou marcando o gol. Lance normal. Olha o segundo do Corinthians. Que pode acontecer com o Geraldão. E a falta. Matou o lance Polozzi. Eram 3 contra 2. Ele atingiu o Geraldão. E agora quer fazer o Geraldão levantar de todo jeito. Está ajudando o juiz a tirar o Geraldão do chão. Perspectiva do Corinthians. Bem próximo do título de campeão paulista. Depois de 23 anos do Morumbi. 1 a 0. Gol de Basílio. Na marca de 37 minutos. Neste segundo tempo. Para falar a verdade. A festa já começou. Em todas as dependências do Morumbi. Expulsos. Oscar e Geraldo. Oscar e Geraldo. Expulsos de campo. Acertadamente pelo juiz. Oscar deu um chute no Geraldo. E o Geraldo partiu para o revide. E agora está agredindo a Vanderlei. A confusão estabelecida. Os jogadores do Corinthians procurando, é claro, evitar a confusão. Tem que ser expulso o Basílio também. E a invasão de campo outra vez. Partida paralisada na marca de 39 minutos e 30 segundos. Vanderlei está falando. Machão. Aqui dentro é todo mundo é machão. Mas não tem nada não. Perdemos o que se há de fazer. Por que ele te deu um chute, Vanderlei? Porque ele estava reclamando com Oscar. Eu fui falar com ele. Porque ele estava muito valente. Para acalmar ele, me deu um chute. É, valentão. Aqui dentro todo mundo é valente. Vanderlei. Muito irritado, muito nervoso. O jogador Vanderlei. Capitão da equipe da Ponte Preta. Está formada a confusão novamente. E o Brandão preocupadíssimo. Corinthians com o título na mão. Faltando 4 minutos. Basílio pedindo calma a Vladimir. Pedindo calma a Moisés. A Romeu. O torcedor do Corinthians está festejando. Corinthians, como sempre, demonstra uma intranquilidade incrível. Ganha o jogo por 1 a 0. Está a 4 minutos de um título procurado há quase 23 anos. E não conseguem manter a tranquilidade para aguentar esses minutos finais. O jogador Oscar foi expulso de campo juntamente com o Geraldo. O Geraldo já saiu. O Oscar ainda não. Interessante é que para onde o juiz vai, todos aqueles que estão dentro do campo vão atrás. Então fica difícil para a polícia retirar todo mundo e reiniciar o jogo. E agora o chefe do policiamento dá a ordem para que todos os policiais que estão colocados na volta do gramado. Aí está. Formando lado a lado os policiais vão passar a peneira. Só ficarão os jogadores, o juiz e os bandeiras. Agora os policiais estão empurrando os jogadores também. Eu não estou entendendo. Mas deram um safanão no Vladimir aí. O goleiro Carlos continua sendo o jogador mais calmo, mais tranquilo e acompanhou toda a confusão. É uma pena que termine assim, né Carlos? É, o jogo já se encerrou. Isso é que é verdade. O jogo do campo está totalmente invadido. E infelizmente nós tomamos o gol. Não podíamos tomar. Agora não tem mais jeito de recuperar. Você, analisando friamente, acha justa a vitória do Corinthians? Olha, para ser sincero, o Corinthians jogou melhor que a nossa equipe. Nós tivemos o Ruiz já expulso no começo e dificultou mais ainda. Os senhores da Rede Globo observaram através das palavras o equilíbrio do jovem goleiro Carlos. Realmente o Corinthians jogando mal, jogou melhor que a Ponte Preta, que foi pior do que o Corinthians. Não só pelas circunstâncias especiais da expulsão do jogador logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Como também pela forma que o Corinthians marcou no início da partida. Desorientou um pouco o time da Ponte Preta. E depois, a ausência de um jogador como Odilei, que é uma peça fundamental no time da Ponte, também acabou não permitindo o maior equilíbrio tático e técnico do time. Estava todo mundo preocupado com o garoto Ângelo, que estava jogando na lateral esquerda, e que realmente não estava bem na partida. Técnico Oswaldo Brandão também deixando o gramado. Ele que em 1954, quando no dia 6 de fevereiro de 1955, dava o título, o último título conquistado de 55 até hoje, a equipe do Corinthians. Vivendo uma grande emoção, o técnico Oswaldo Brandão. Quase que no encerramento de sua carreira. Ele que esteve à frente da seleção brasileira, entregando o cargo a Cláudio Coutinho. Vive hoje uma noite de muita emoção aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E talvez encerre a sua carreira após este título. Era o grande sonho do treinador Oswaldo Brandão, a conquista de mais um título paulista pelo Corinthians. Aliás, ele demonstrou ser um homem de uma incrível força interior. Contam os jogadores que após a derrota do último domingo, ele se dirigiu rapidamente para os vestiários, reuniu os jogadores antes do banho, e começou a conversar descontraídamente com todos, até que todos ficassem absolutamente serenos, e alguns, inclusive, começaram a rir das brincadeiras e das piadas que Brandão contava. Diz que na quinta-feira venceria e queria contar com o apoio de todos eles. Ele devolveu a confiança e o espírito de luta ao time do Corinthians já no domingo, após a derrota para a Ponte Preta. Pelo tempo regulamentar, o Corinthians é campeão. 45 minutos, 30 segundos. Teremos 4 minutos e 30 de descontos. Treinador José Duarte, da Ponte Preta. Cobrança de falta para Luciano. Direto para o gol. Esporte e a Saúde, Rede Globo de Televisão. A Ponte Preta com 9 jogadores, o Corinthians com 10. Vai terminando assim o Campeonato Paulista de 1977 no Morumbi. Depois de dois jogos de muita emoção, este terceiro de muito nervosismo. E o José Duarte manda o time para frente, pedindo para Jair ir à frente. Até aquele com o José Duarte, da Ponte Preta. Luciano tem que pedir logo para colocar outra bola em jogo, porque cada vez que o jogador do Quintia chutar a bola para o público, ela não vai voltar mesmo. Cobrança de falta para a equipe da Ponte Preta no seu campo de ataque. Vai para a bola Jair. Verdadeiro carnaval nas arquibancadas do Morumbi, em São Paulo. Vanderlei. Vai para Jair. E a cobertura é feita por Ademir. Vanderlei. Ticá. Ângelo. Tentativa de Parraga. Ademir. Fica no solo o quarto zagueiro corinthiano. E a bola lançada para as populares do Morumbi. Essa também não vai voltar mais. É continuar assim, não vai ter bola para acabar o jogo. Goleiro Tobias pedindo a bola para a torcida. Na realidade, faltando um minuto para o encerramento da partida do Morumbi. Você, torcedor corinthiano, que acompanhou as finais, que sofreu para a classificação da sua equipe, que esperou os 23 anos, pode olhar para o relógio e ficar observando a volta do ponteiro. Zé Maria pediu a bola. Ninguém dá bola. O Tobias está lá pedindo a bola para os torcedores do Corinthians. Agora ele resolve entregar. Cobrança de falta para a equipe do Corinthians. Brandão continua mandando o time para frente. Dulcídio olhou para o relógio. Vai para a cobrança, Tobias. Vamos prestar muito atenção na explosão no Morumbi. De jogadores, dirigentes, o técnico, a torcida do Corinthians. Prendendo a bola. Dulcídio olhou outra vez, enquanto que você observa Vladimir tecendo. Basílio. Vladimir. Levantamento na ponta para Vaguengo. Ângelo. Houve o toque do lateral esquerdo do pontipretano. Zé Maria vai colocar a bola ali. Dulcídio se aproximou. Atenção. Corinthians campeão paulista depois de 23 anos no Morumbi. A festa é sua, torcedor corinthiano. Basílio. Autor do gol do Corinthians e todos os jogadores abraçando o técnico Oswaldo Brandão. Jota Ávila no gramado. A euforia toma conta deste jogo. Todos os jogadores... Todos os jogadores correram para o banco. Estão carregando o técnico Oswaldo Brandão. Já com a faixa de campeão. Está sendo carregado o Brandão pelos próprios jogadores. O campo é invadido pela torcida corinthiana. Que agora estrava... Aí a invasão da torcida do Corinthians. Corinthians campeão. É a festa do povo. Nesta massa que acompanhou o time alvinegro. Muita gente rolando no gramado. Com as bandeiras na mão. E a imagem mostrando para você. O jogador Moisés está falando. Tranquilidade para os outros jogadores. Reparem-se, torcedor do Corinthians pagando uma promessa. Vai de joelho de um lado ao outro. Enquanto também é conduzida a taça. Tropéu belíssimo. Acontece de tudo no gramado. E aí E aí E aí